Alex veio tentar um acordo junto à Prefeitura de Goiânia para colocar o IPTU em dia. Estão fazendo uma promoção, uma negociação bastante interessante. E para mim foi muito legal estar aqui porque eu negociei, né? E agora eu posso pagar parcelado o que eu devia anteriormente. Quem também procura uma solução rápida e sem ser preciso entrar na justiça é a Rosilda. Renegociar o meu IPTU, porque ele é muito alto. Eu não consigo pagar ele anual, normal, entendeu? Eu tenho que deixar vencer para eu negociar e fazer longas parcelas. Bem melhor do que ter que entrar na justiça já resolver o problema? Sim, eu faço isso todo ano. O desconto da Prefeitura está ótimo. O problema é a taxa do cartório. Aí a taxa do cartório está muito alta, deu praticamente 500 reais a taxa de cartório. Está tentando a gratuidade. É, aí eu entrei lá com o pedido e agora estou voltando aqui para ver o que deu. A semana da conciliação vai até a próxima sexta-feira, no mesmo endereço onde está sendo realizado o programa de recuperação fiscal, o REFIS. O atendimento presencial aqui no Mercado Central da Rua 3, no centro, é exclusivo para aquelas pessoas que têm alguma pendência com o município. Os demais atendimentos serão feitos de forma online. É um conforto que a gente pode oferecer para a parte, não precisar pegar o trânsito de Goiânia ou se estiver em outra localidade do Estado. Lembrando que é a Semana Nacional da Conciliação. Então, todas as comarcas, 118 comarcas estarão envolvidas nesse movimento. Então, a pessoa pode escolher o conforto do lugar escolhido. Entrar em contato pelo WhatsApp, né? Lembrando que o REFIS é aqui presencial no Mercado Central. As outras demandam de forma online, que é a inovação dessa 18ª edição. Essa é a 18ª edição da Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça. Estão sendo resolvidas questões cíveis e de família, sem ser preciso ingressar com uma ação judicial. São casos como divórcio, pensão alimentícia, cobranças em geral, rescisão contratual, entre vários outros. A Semana da Conciliação também se estende para quem já tem processo na Justiça. São cerca de 12 mil pessoas que já foram avisadas sobre o horário das audiências. Qual a documentação necessária? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço atualizado. E um exemplo, um divórcio, certidão de casamento, se houver filhos, certidão de nascimento dos filhos. E tudo que envolver a demanda, relacionado à demanda, qualquer documentação, um contrato com um banco, traga esse documento. Segundo o Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, cerca da metade dos casos são resolvidos de imediato, desafogando o judiciário e trazendo a solução para as pessoas. Se Deus quiser, vou torcer para dar certo.